Hello, amores! Esse é um resumo do vídeo de hoje. Tem muita loja nesse vídeo, tá? Separei diversas lojas e coloquei num vídeo só. Então, tem saias Etsy Re, saias plinçadas que tá na moda, vai ter blusinha também nesse vídeo de 10 reais, tem croppeds assim, com frases, né, pra carnaval, do jeito que vocês gostam, e todas as lojas têm contato, tá bom? Todas as lojas que eu vou mostrar nesse vídeo têm contato. Tem calças estilo jogger, enfim, peças pro carnaval, saias de tule, gente, muita opção. Também tem mais uma loja aí que eu vou mostrar pra vocês de vestidos, conjuntinhos, enfim. Então, bora lá ver o vídeo de hoje. Ó, gente, mais uma loja top aqui do Brás, tá? Eles estão dentro aqui do Centro Comercial Family ou Caldeirão, né, do jeito que vocês conhecem aí na região. Estamos aqui pertinho da Rua da Juta ou na Rodrigues dos Santos. Tem duas entradas, tem uma entrada e uma saída, na verdade. Então, não tem como se perder, ó, deixar os contatos aí e vou mostrar pra vocês. Vou começar, vai ter body também, mas vamos mostrar os vestidos? Quanto que tá os vestidos? 35. 35? É tamanho único? É único. Único, né? E esse material é aquele lese que eles falam? Lese. E o conjuntinho? Igual, 35. 35? Do P.L.G.? É tamanho único mesmo. Único, né? Ó, e também, e tem outras cores, certo? Tem. Tem mais cores disponíveis. E vou mostrar o que é tendência aí que eu sei que vocês estão procurando. São bodies temáticos pra carnaval. Ela me falou que tá 14, não é isso? 14 reais. Tamanho único também. Ó, todos eles têm o fechinho assim embaixo, tá? Tem bojo? Todos com bojo. Então, tá procurando aí pra passar o carnaval? Gente, tem opção aqui pra vocês, ó. Tem mais modelos. Mulher Maravilha, Bob Esponja, Skolbeats, Moranguinho, enfim. Tem muita opção. E vestido também. Esse também é o mesmo preço, né? Ó, que bonito. Tá, gente? Então, muita opção legal, bacana, por um preço muito bom aqui na Raiza Modas. É isso? Muito bom. Vem pra cá. Ó, amores. Mais um contato aí pra vocês. Dentro do Shopping da Junta, tá? Pausa aí pra vocês anotarem os contatos. Os croppeds aqui, gente, 10 reais. Inacreditável, não é, mulherada? Ó, tudo tamanho único. Vou mostrar pra vocês que tem bojo. Olha que máximo. Gostei, hein? Quem tá procurando... Olha aí. Eu vou dar um zoom pra vocês poderem ver melhor. Ó, aquele ali com brilho. Que graça, gente. Tem vários detalhes, né? Olha. Você compra por 10? É o que eu tava conversando com a minha amiga. Você compra por 10? Dá pra você revender por 20? Dependendo da região, até 25. Dá pra ganhar dinheiro, gente. Tá esperando o quê, hein? Tudo aqui na Shopping da Junta. Gostei, hein? O preço tá muito bom. Tô gostando de ver, ó. Eles colocaram aqui exposto também, ó. Quem tá procurando pra carnaval, tem também, ó. Curti, hein? Vou passar o contato de novo pra vocês. Tamanho único com bojo, tá, gente? Ó, anota aí. Shopping da Junta. Tem ali, ó. Eles ficam bem de esquina, tá, ó. Bem de esquina ali com aquela loja. Ali fica outro Shopping. E a loja é bem bonita também. Faz contato, pergunta como que funciona. E lembrando também, né? Aproveitando pra dizer que tem calças a 25 reais, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. 25 reais. Tem assim, que é tipo jogger. Tem assim, que é aquele tecido brilhoso. Olha ali. Que arraso, gente. Tem colorida. Aí as calças tem por tamanho, tá? E vocês perguntam pra ele certinho. Lembrando, gente. Eu tô postando esse vídeo hoje, tá? Então tem que correr que pode ser que acabe, hein? Corre aí pra não ficar sem. E os cropped tamanho único. As calças são tamanho único ou por tamanho, moço? Tem até hoje. Tá bom? Gostei, hein? Já deixa bastante curtida aí no canal. Achei uma loja linda demais aqui no Shopping da Feminine da Feira da Madrugada. Partinho aqui da Rua da Juta, tá? Você acessa na Rua da Juta, já cai aqui. Olha essas saias babadeiras pra vocês. Vou mostrar. Ó, gente. Parei aqui. Tava passeando por aqui. Parei pra mostrar. Gente, quem tá procurando agora, né? Até pro carnaval também. Fica bem bonito. Coloca com cropped. Olha os modelos. 25 no atacado. Ele falou que se conversar, aí ele mantém pro varejo também. Tudo questão de conversar. P, M e G. Ó, gostei. Ela tem de se rete com corinho. Tem assim, ó, de camurça. Não é camurça. Ai, meu Deus. Como é que é? Suede. Olha aqui, ó. De suede. Mulherada. Tem que vir aqui, hein? Quem tá no Brás. Parada obrigatória, ó. Assim, ó. O tom de camurça. Olha ali, ó. No verde também. Sucesso. As blusinhas são suas? Quanto é? No atacante dá 10. 10? E no varejo? 10? Uhul. Gente, o precinho aqui, ó. Bacané, Rima. Ó esse modelo também. Que bonito. Gostei. Esse daqui é 25 também? 28. É 20. 20, ó. Mais barato ainda. Com detalhe de botão. Cintinho assim. Olha, eu tô gostando de tudo que eu tô vendo por aqui. Aquela também é 25? Também? Olha. Gente, ó. Ali é a entrada do Hotel da Family, né? Na sua direita aqui. É o Shopping da Family. Aí subi as escadas. Caí aqui. Eu tinha que mostrar pra vocês. As saias prensadas são quantas? 28? Ó, gente. Então, saia prensada. 28. Agora também tá na moda, né? Gostei, hein? A loja é bacana. Tudo aqui no Brás. Ali, como que eu faço pra chegar? Desceu na estação do Brás CPTM. Passa por dentro da freira Concórdia. Vem pela Rua da Juta. Chegou aqui. E essa daqui, moço? 45. Tudo do P ao G, não é, moço? E essa daqui? 24. 24. Gente, gostei de tudo que tem por aqui. Então, te convido. Tá no Brás. Vem pra cá, hein? Gostei demais da loja. É a Marita Confecções. Tem Instagram que eu mostrei aí no comecinho do vídeo pra vocês, hein? Deixa bastante gostei. Que eu super aprovei. Ó, tem mais modelinhos ali também, tá? Que ele tá atendendo ali. Mas a faixa das blusinhas, assim, de alcinha, é, como eu falei, 10 reais no atacado. Mas ele falou que dá pra caprichar e manter pra vocês também com precinho de varejo. Comprou no varejo, vai levar com precinho de atacado, tá bom? Gostei. Gente, ó, o que que eu encontrei aqui no Brás? Vários croppeds. Moça, gostei, hein? Tá quanto? 10? 10 reais. 10 reais, ó, com várias frases pro carnaval. Tem cartãozinho da banca? Tem cartãozinho daqui? Vou WhatsApp. WhatsApp? Você quer falar pras meninas sacoleiras poderem comprar com você? Sim, pode perguntar. Ó, é 11, qual que é o número? 9, 676. 9, 676. 0,525. 0,525. Tem várias frases, né? Ó, tem do Uber. Ai, meu Deus. Tem do Uber, ó. Virei Uber, te pego quando. Gente, tem várias cores. 10 reais, né? Isso. Ó, deixa eu ver o que que tá escrito. Meu coração é de todas as cores, é isso? Isso. Ó lá. Aí, aqui, a opção do preto tem pra quem quer colorida. Colorida também? Nossa, bacana. Ah, tá legal. Canetinha, faz da cor que você quer. Show, hein? Gente, gostei. Eles tão aqui na rua... É, Cheers. Certo? 1,7. Só lá, ó. Gostei, ó. Tem da Barbie. Qual que é esse? Se não for pra causar, eu nem vou. Gostei, hein? Sal e pimenta. Curti, hein? Eu passei o telefone no começo aí do vídeo. Faz contato aqui. Vocês mandam por ônibus correr essas coisas? Acima de quantas? Quantas peças quiser. É mesmo? Gostei, hein? Ó lá, ó. 10 reais apenas, tamanho único. Certo? Sim. Gostei, hein, gente? Tudo aqui na rua Cheers. Ó, amor. Estou aqui na Pameli, tá? Tá? Já é parceira do canal. O pessoal já conhece. Anota aí o Instagram também. Vai lá no Instagram. Ó, contato. Loja 605. Ó, bora e agora. Pro verão. É... Pro verão e pro carnaval, né? Claro. 20 reais e açainha. 16 estilos cama de peixe. Olha o tanto de opção que tem. Mulherada. Vai passar o carnaval. Vem pra cá, hein? O prestado. Fantástico, ó. E assim é 50, tá? Gostei, hein? Comelita. Vou mostrar hoje pra vocês os looks de carnaval. Depois eu venho pra mostrar o vestido. Vê se quanto. Muita. Ó, esses assim de paetê 30. Tem outras cores também, hein? Sucesso. Comelita, gente. Eles ficam perto da Tupan. Shopping Tupan. Perto do Valtieiro. Anota aí. O Instagram deles. Show, hein? Comelita. Sucesso aqui no Brasil. Tupan. 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 Obrigado.